em torno do que é essencial. Dando sequência, gostaria de convidar a irmã Gabriela para a leitura da carta do presidente Lula por ocasião do dia 12, dia de Nossa Senhora Aparecida. Religião, o direito sagrado e fundamental. Religião, o direito sagrado e fundamental. Neste dia 12 de outubro de 2022, em que celebramos o dia da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, quero me dirigir ao povo brasileiro para afirmar que a religião é um direito sagrado e fundamental e que deve ser respeitado por todas e todos nós. Todas as religiões exercem um papel essencial na formação do ser humano. Portanto, as igrejas são instituições de fundamental importância na constituição de uma sociedade e precisam ser valorizadas, pois, além de serem espaços sagrados de celebração e relação com Deus, ajudam a promover a paz, a justiça e a fraternidade. Desde a primeira Constituição Brasileira de 1824, temos assegurado o direito à liberdade religiosa no Brasil. Esse direito se tornou pleno com a Constituição Federal de 1988, que em seu artigo 5, inciso 6, estabelece é inviolável a liberdade e consciência de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Portanto, nossa Constituição garante que todos e todas, os brasileiros e as brasileiras, os estrangeiros e as estrangeiras que moram no Brasil, são livres para escolher sua religião, praticar e professar sua crença e fé, seja no ambiente doméstico ou em um lugar público. E nosso governo não será diferente. Todas as religiões e templos religiosos serão respeitados e tratados com dignidade, como já fizemos em nossos governos anteriores. Na condição de católico que sou, neste dia tão especial para o Brasil, quero pedir, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, que Deus nos abençoe, para que possamos construir uma nação democrática, justa, independente e soberana, onde todos e todas tenham vida e vida em abundância. 12 de outubro de 2022, Luiz Inácio Lula da Silva